Eu sempre tinha comigo a vontade de dizer Morando lá no sertão, como é lindo o meu viver A vida do sertanejo é dura mas dá prazer Fica longe da cidade mas tão perto do saber Eu ouço cantar o galo, vejo clarear o dia Levanto e abra a janela, começa a minha alegria Os passarinhos cantando mostram sua melodia É a paz na minha terra, o conforto e a harmonia Então vou parar o trabalho com o dom que Deus me deu Preservar a natureza é o compromisso meu Eu passo o dia cuidando do que cresce e já crescer A flora fica servida e servida serve Chegando ao cair da tarde, bate forte o coração O brilho da lua cheia, clareando a imensidão Pra contar a minha história, escrevi esta canção Que não mate a natureza e que viva o meu sertão Que não mate a natureza e que viva o meu sertão Muito legal essa Essa aí também eu escrevi Foi pra homenagear o pessoal que tá no campo Porque se não tivesse o campo, não tinha cidade Você chega num pomar e você vê a laranjeira carregadinha Que é a laranja bonita, laranja madura, saborosa Aquele fruto gostoso que todo mundo admira Todo mundo quer desfrutar, entendeu? Só que tem uma coisa, pra aquele fruto tá bonito Pra aquela laranjeira tá cheia de flor E tá cheia de ramos, cheia de folha Tem que ter a raiz na terra, suja Muitas vezes maltratada, entendeu? Porque se não tiver a raiz Hoje tem todo tipo de manifestação cultural Mas se não tiver a moda caipira Se não tiver a música raiz Da onde que a gente veio, né? É, da onde que a gente veio Da onde que a gente veio Pra onde que a gente vai O meu nome é Amarildo Pereira Marcos Nascido onde, Amarildo? Sou nascido no bairro do Paraitinga Que cidade que é isso aí? É município de Cunha Município de Cunha É, mais vizinho aqui de Lagoinha E a data? 11 de julho de 1965 Como que era esse lugar que você nasceu? Era um bairro, era uma vila? Era um sítio, fazenda? É um sítio Sítio? Era um sítio, quer dizer É um sítio dentro de um bairro Que chamava Paraitinga Uma casinha de pau a pique Por que chamava? Não chama mais? Não existe o bairro? Como que é? Não, o bairro existe Aí você falou chamava, né? É, o bairro existe É... Você falou casinha de pau a pique? Casinha de pau a pique Fui nascido e criado Na casinha de pau a pique Como que é uma casa de pau a pique? Como é que a pessoa morar É uma casa de pau a pique? Eu sei que ela é Quentinha no inverno Fresquinha no verão Mas conta mais alguns detalhes aí Mas Chico, a casa de pau a pique Ela, pra começar Ela não tem cimento Não tem concreto E a casa que eu nasci Que eu fui criado Ela era coberta de sapé Que você não escutava O barulho da chuva Tava chovendo Você tava dormindo E não escutava o barulho É... Não se usava fechadura É... As portas e as janelas Eram... Fechada e... E trancada com tramela Tramela É... Na casa do meu pai Ainda tem a casa dele ainda Que... Que tem tramela na porta Até hoje E na janela também Que eu espero ir lá Visitar seu pai e sua mãe ainda Ou se Deus quiser Vamos lá um dia Legal E a mesma casa que você nasceu, Marildo? Não, não é a mesma casa que eu nasci Mas é a casa que eu fui criado É a casa que foi criada? A casa que eu fui criado Mas você ajudou a construir essa casa ou não? Sim, ajudava a se meter Enxeretar lá no meio dos outros Porque era criança, né? Quando meu pai tava fazendo Jogar barro na parede Mas sempre jogar barro na parede Jogar barro nos outros Inclusive no dia do barriado Da casa do meu pai Eles me pegaram e me jogaram No barro Os homens que tava trabalhando Que eu era muito arteiro Daí me pegava e... Você era arteiro? E jogaram e jogaram e eu no barro E meu pai que a minha mãe mora lá até hoje A minha mãe usa uma... Uma terra Que ela passa No fogãozinho dela E passava no chão Que se você olhar Você pensa que é tinta E não é É a terra branca Que a minha mãe... Tem nome esse barro? Tem... A minha mãe chama de terra branca Terra branca, né? Terra branca E era... E é muito bonito As pessoas que vai lá Muita gente... Quando a minha mãe passa Ela diz Nossa, mas o que a senhora usou aí? A minha mãe fala É terra branca Ela ainda usa? E eu criei que ainda usa um pouco Porque ela tem um fogãozinho De taipa Do lado de fora da casa No barranco Que quando ela arruma ele Você olha Tá branquinho E aquilo lá é feito com terra branca Não é tinta Vocês eram quantos irmãos, Marildo? Quando eram crianças? Nós somos quatro irmãos Somos três moças Três meninas E eu... E você? Você era o mais novinho? Não, eu sou o mais velho Ah, você é o mais velho? Eu sou o mais velho da turma E você ajudou o pai e a mãe a trabalhar? Não Eu desde criança É, pra você ter uma ideia, Chico Eu morava mais ou menos Uns três quilômetros Da minha primeira escola E eu quando saia pra ir pra escola Eu ia pra escola de manhã Saia da escola meio dia E depois que eu saia pra escola Em vez de eu ir pra casa Eu ia pra roça Porque meu pai fazia lavoura, sabe? Ia ajudar meu pai na lavoura E só voltava pra casa tardezinho Mas ele dava tarefa pra você ou não? Como que era? Você acompanhava ele? Não, eu acompanhava ele Ajudava ele a assar minha adubo Pegava uma cuia, sabe Chico? Uma cambuca Cortava ela no meio E fazia duas cuia E daí a gente O meu pai Lá no Pareitinga Isso era comum As crianças Sabiam adubo Pra as pessoas plantarem Tanto feijão como milho E aí vinha um Fazia a cova Na enxada E a gente vinha jogando o adubo E outra pessoa vinha Jogando a semente E a gente colocava a cuia Assim debaixo do braço E pegava o punhado de adubo E ia De jogando Isso era dado pras crianças Fazer Era dado pras crianças Fazer Isso desde Que eu entrei na escola Com seis anos e meio Desde quase Antes de um pouco de sete anos Já tinha esse gosto De De trabalhar Mas escuta Você ia trabalhar Porque o pai pedia, né? Não, ele convidava Meu pai nunca me obrigou a trabalhar Nunca? Não Ele sempre falava Mas a gente na roça Então a gente gostava de sempre Quando falava Ah, se você plantar Se você ajudar Não sei o que Você vai ter um dinheirinho E isso Estimulava Estimulava a gente trabalhar Mas nunca foi um trabalho forçado Meu pai convidava Olha, tal dia eu vou lá Plantar milho Vou plantar feijão Aí se você quiser sair da escola Quiser ela ajudar o pai Samyadu E daí foi Foi indo, foi indo Foi trabalhando Foi crescendo E crescendo Estudando E trabalhando Fiz até A quarta série Tá, mas peraí Você tá indo muito rápido Tem que ficar um pouquinho Mais lá atrás Você falou de adubo Já tinha aquele adubo químico Quando você era criança? Sim, já Aí era Iap Que chamava adubo Eu lembro desse nome Era um adubo granulado Iap Eu lembro sim Então E aí vocês Tinha terra Ou vocês plantavam Na terra de outro? Na terra de outro Era meieiro Meu pai era meieiro 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 Tratava como meieiro O dono da terra Arava E preparava a terra Daí meu pai Entrava com a plantação Cuidava E depois na colheita A metade era Do dono da terra E a metade Era do meieiro Tá, mas vocês tinham Que colher também Ele não ia colher A metade dele Não Vocês tinham que colher Não, a gente tinha que colher Depois que tivesse colhido Dava a metade Para o dono da terra E ficava com a outra metade E seu pai vendia Isso em algum lugar? Como que é? Lá tinha o comprador Ah, o comprador Lá no Paretinga Lá no Paretinga Tinha um comprador Tinha uma pessoa lá Que a gente chamava Ele de Zé Bino E esse era o comprador De feijão Sei Que o pessoal vendia Mais feijão, né? Porque o meieiro O pessoal guardava Para criar galinha Criar porco É isso que eu ia te perguntar Agora, vocês tinham galinha E porco? Tinha Engordava um porquinho? Engordava Tinha passo de porco Ou não tinha? Tinha passo de porco Tinha passo de porco Tá, agora Energia elétrica Tinha na sua casa? Energia elétrica No bairro do Paretinga Ela chegou em 1986 Nossa, então vocês ficaram No Lampião muito tempo Ficamos Lampião ou Lamparina, né? Lamparina Lamparina Que Lampião Era alguma pessoa Lá só que tinha E lá tinha uma propriedade só Que era a propriedade Do Lau Carolina Que daí tinha a caixa Tinha o girador E que ele tinha energia Na casa dele Com o girador É Mas a energia mesmo Energia elétrica Chegou em 1986 No bairro do Paretinga Tá certo Ela é nova Então Calçado Quando você colocou O primeiro sapato seu? Calçado Quando eu lembro Eu tinha oito anos de idade É Por que que você botou Calçado Era um sapato Que eu ganhei Pra vir numa festa divina Aqui em Lagoinha Ah, pra vir na festa Pra vir na festa divina Aqui em Lagoinha E eu lembro que eu tinha Oito anos de idade Foi a primeira vez Que eu vim numa festa divina Aqui Aqueles tempos que Se dava comida Todo dia Semana inteira Os dez dias de festa Tinha almoço Pra todo mundo E a primeira vez Que me trouxeram Aqui em Lagoinha Eu tinha oito anos de idade Aí eu lembro Que eu tava com o sapato no pé Mas vocês ficavam Os dez dias da festa Aqui em Lagoinha? E voltavam? Não, só vinha Só vinha no dia da festa No dia do domingão No domingão da festa No domingão da festa Que a gente vinha E banheiro na casa Vocês tinham ou não? Banheiro Olha, banheiro Na casa que eu nasci E foi criado Eu fui ver banheiro Acho que eu tinha uns Ah, não me lembro bem Mas eu já devia ter Devia ter de Treze, quatorze anos pra cinco O banheiro era mato Não tinha nem enterrava Nem nada? Não Fazia no mato? Não, nem enterrava nem nada Limpava com folha Com folha, com sabugo Sabugo de milho Sabugo seco Sabugo seco Era o papel higiênico nosso Legal E banho? Como vocês tomavam banho? Banho tomava na bacia Na bacia? Na bacia Ah, esquentava a água Esquentava a água Temperava Temperava e Tomava banho na bacia Tomava todo dia ou não? Todo dia Todo dia tomava banho? Não, isso era sagrado Minha mãe não deixava dormir Sem tomar banho O dia estava o frio que fosse Mas minha mãe pegava todo mundo Pra orelha e Vocês tinham relógio na casa de vocês? Não Como é que vocês sabiam do tempo? Tinha Tinha rádio Ah, sua casa tinha rádio? Rádio Que chique, né? Meu pai e minha mãe Tinha a rádio Apilha Nossa, não é toda a casa que tinha não, hein? Ah, meu pai O primeiro rádio que meu pai e minha mãe Teve em casa Era um rádio Transcap Parecia uma caixa de abelha Desse tamanho Entendeu? Daquelas pilhas grandes assim Pilha gordona É, pilha gordona E daí eu lembro que Eu ouvia muito A rádio A rádio Record Que tinha o programa do Zé Bete Eu ouvia a rádio Bandeirante Que é aquele programa Na Beira da Atui Do Tunic Tinoco Aham Isso já foi um tempinho, viu Chico? É isso que vocês escutavam? É, eu escutavam Então, já que nós estamos falando disso aí Tem um É violão na sua mão, né? Violão Tem um violão na sua mão Como é que começou Esse interesse seu pela música? Ah, Chico Desde que eu me conheço por gente É meu pai Meu pai toca Ah, seu pai Ele ainda toca? Ele toca Ele ainda toca Até hoje Do jeitinho dele Ele toca viola? Toca violão Violão? É, violão Viola caipira eu tenho também Aí eu toco mais viola caipira Hoje do que violão E por que você trouxe o violão então? Eu não sei por que eu peguei o violão Ele é mais bonito que a viola? Não, é que eu acho que Estava mais fácil Do jeito que eu Ah, não Eu vou querer escutar uma viola, né? Porque a viola não tem comparação com o violão, né? Legal, marido Mas então, conta aí Como é que foi a história Seu pai tocava? Aí meu pai tocava É Porque meu pai Ele é daquele roceiro Roceiro nato, viu, Chico? Ele é daquele Ele é cantador Hoje ele não canta mais Mas cantava mutirão Cantava folha de rei Cantava São Gonçalo Dançava Moçambique Cantava o Dijonco Nossa, seu pai fazia tudo isso? Fazia tudo isso Hoje, coitado dele Ele teve problema de saúde Então hoje ele tá mais Tá mais centrado Mas... Mas ele ainda canta ou não? Ou só toca? A voz dele ele canta Mas tá com a voz bem debilitada Mas tocar ele toca Mas tocar ele toca E canta do jeito dele Canta do jeito dele não Na onde a voz dele chega Ele canta e gosta E aí você acha que você já tinha o dom Ou ele ajudou? Como é que foi a história? Ah, ajudou um pouco, né? Ajudou E ele cantava com a minha mãe Eu gostava muito de ver meu pai e minha mãe cantar Seu pai cantava com a sua mãe? Cantava com a minha mãe E você canta com a sua mãe, não? Ah, quando a gente vai lá Às vezes a gente tá cantando A minha mãe com problema de saúde Ela... Ela entra no meio Mas eles cantavam uma musiquinha Assim que eu lembro até hoje Foi a primeira música Que meu pai e minha mãe cantavam É assim, deixa eu ver Cantavam assim O que tem a rosa Meu pai cantava Daí minha mãe respondia Tão desfoliada Foi o sereno Da madrugada Daí os dois cantavam juntos O que tem a rosa Tão desfoliada Foi o sereno Na madrugada Isso foi a primeira música Que eu ouvi meu pai e minha mãe cantar E eles faziam duas vozes, não? Fazia duas vozes Minha mãe cantava certinho Meu pai cantava de segunda Minha mãe cantava de primeira Esses dias mesmo Uns tempos atrás A gente foi na casa da minha mãe E daí a gente ainda desafiou A minha mãe pra cantar E ela ainda... Ela cantou Cantou um pedacinho ainda Foi muito gostoso Que legal, Marido Tá, mas e aí? Você assim Você roubou o instrumento do seu pai Você tinha o seu Você ganhou o seu Como é que foi? Não, daí... Como a gente trabalhava na rosa Daí meu pai comprou Um violãozinho pra mim Ele tocava toda noite Ou de vez em quando? Como que era a história com ele? Não, tendo... Tendo... Tendo tempo Ele tocava Meu pai é daqueles Um que ainda faz um foguinho No terreiro ainda Pra poder quentar Em noite de frio Uhum E daí... Nessa quentoria de fogo É que... Que rolava a música Que rolava Né? Porque não tinha televisão Uhum Rádio às vezes de noite Tinha dica que pegava Tinha dica que não pegava Ah, tem dica que não pega É, entendeu? Então... Qual que é o divertimento? É violão Mas se você ver meu pai E se você ver a quantia de música Caipírica que ele sabe Como que ele aprendeu? Entendeu? Então... Era rádio, né? Era rádio É Era rádio Mas e música dele? Ele compõe alguma coisa? Não, não Meu pai não Você já compõe? Eu já Então, aí... Fala de volta Fala da sua trajetória aí Porque toda hora a gente tá voltando pro seu pai, né? E eu... Como eu falei, né? Eu saí... Em... Saí da casa do meu pai Eu tinha... Parece que 16 ou 17 anos pra trabalhar Uhum E... E sempre carregava o violão comigo E em 1983 eu... Mas eu quero saber como você aprendeu Foi sozinho? Você olhava ele? Olhava no meu pai Você olhava ele? É, e a primeira posição no violão que eu aprendi Mexer foi Paraguaçu Primeira afinação Ah Hoje é muito difícil você ver uma pessoa tocar um instrumento Na afinação Paraguaçu O violão? O violão O violão em Paraguaçu Hoje é difícil Você usa... Agora você usa... E eu uso a posição... Afinação normal Porque senão você não toca com ninguém É, senão não toca com ninguém Mas se eu afinar o Paraguaçu eu consigo tocar também Aham O Paraguaçu é especial pra eu tocar algum tipo de música ou não? Ah, Paraguaçu é mais pra fazer brincadeira, né? É E pra quem canta em Sol maior A afinação Paraguaçu é uma beleza Aham Mas você pode afinar o Paraguaçu na altura de Ré maior Na altura de Mi maior Ah, tá Se você pegar uma viola Hoje o Paraguaçu do violão é o cebolão da viola caipira Entendi Entendeu? Tá Aí em 1983 eu participei de um festival de música sertanejo da Rádio Aparecida Você tinha quantos anos? Em 1983 eu tinha eu acho que... 83, então você tinha 17 anos 17 anos 18 anos 18 anos 18 anos Foi 18 anos É Daí foi que eu compus a primeira música Porque lá era a música inédita Ah, aí que você compôs É E você compôs do Universo da Roça? É, eu não sei Eu... Eu... Um dia eu tava cantando num lugar e chegou uma pessoa É... Da alta camada que não gostava de música caipira e fez uma gozação Hum Daí eu tava aí... Eu fiz, escrevi a história dessa chegada, desse episódio Aí apareceu esse... Ouvi a Rádio Aparecida, né? Escutava a Rádio Aparecida Aí eu resolvi escrever Aí vamos ver se eu lembro um pedacinho dessa Ah, você não lembra inteira? Eu acho que inteira eu não lembro Mas eu acho que eu lembro só de um pedacinho Um dia de tardezinho Debaixo de um pé de flor Tava cantando e tocando Um senhor pra mim falou Pare de tocar violão Duas moedas te dou Pra você largar de tudo E também do seu amor Eu já namorava esse tempo Já paquerava Então, aí... Eu fiz essa música Daí tem um... Tem mais um verso que fala assim Eu sou um rapaz... Eu respondi pro ricaço Num gesto de trovador Não gostei da sua oferta Nem do que o senhor falou Dinheiro não compra nada Acabou o seu valor O carro não roda mais Porque os seus pneus furam E daí foi Ganhou alguma coisa com ela? Não, participei Fui na primeira fase Classifiquei Aí na segunda Daí já viu Festival sertanejo É festival sertanejo Aí na segunda Tinha muita dupla boa Um cara cantando sozinho E tocando Não tem jeito de ganhar Um festival de uma dupla Que faz primeira e segunda voz É Mas a participação foi muito boa Foi bom Foi Daí... Você não é tímido, né? Nunca foi, né? Ah, eu sou vergonhoso Então você disfarça bem, viu? Eu sou vergonhoso Eu tenho vergonha Hoje, graças a Deus Já tá mais desinibido Do que... Aí o que aconteceu? Eu precisei vir morar pra cidade Como assim? Precisou? Por causa do quê? Ah, por causa de trabalho, né? Porque daí eu casei Nasceu as minhas crianças Daí vendo que as crianças No futuro precisariam estudar Precisaria... Então você achou Que era mais importante Eles estudar do que ficar na roça É, porque... E eu já tava ali, né? Então eu... Eu tive a oportunidade De estudar até a quarta série Que hoje é o quinto ano Que o pessoal fala Na roça Era a escolinha que tinha na roça Na época Era até a quarta série Depois você vinha embora Pra cidade pra estudar Ou você ia trabalhar Trabalhar em fábrica, né? É Você tá falando Trabalhar na roça lá, né? Então o que aconteceu? Meu pai... Meus pais eram Pessoas de... De classe roceira Na época Meu pai não tinha condição De... De pagar pra me estudar Mas não me arrependo nada De não ter estudado Não culpo meu pai de nada Entendeu? Eu acho que... Sem estudar Eu aprendi muito Aprendi muito mesmo Não tenho vergonha de falar Que eu sem estudo Eu aprendi mais Do que se eu estivesse estudado Talvez Porque se eu estivesse Estudado Talvez O orgulho meu Ia superar A sabedoria Que meu pai e minha mãe Me ensinou Então Eu não me arrependo Não culpo meu pai Só que daí Pro meus filhos Eu achei que Eu deveria Fazer com que Eles pudessem estudar Marido Deixa eu falar Que eu acho Que você está falando Uma coisa Que eu acho Super importante Você Entendeu Que a vida Te ensinou Mais do que Você poderia ter Aprendido Numa escola Sim Agora me explica Por que Que pros seus filhos Você não quis Dar essa oportunidade Eu quero entender Isso aí Não Bom, pros meus filhos Eu quis dar Uma oportunidade Vamos dizer De uma vida Financeira Melhor Entendeu Pensando Num futuro Melhor Para isso Porque as coisas Foi evoluindo De uma tal maneira Que Como chegou Eu achei que ia demorar Chegar Mas não demorou Não Já chegou Como a A situação Financeira Do mundo Ela ia virar Numa competição Medonha Então Quem tivesse Diploma Teria uma facilidade Melhor Para Para desenvolver As suas atividades E ter um poder Aquisitivo Financeiro Melhor Agora Não que eu Tirasse A minha A essência Deles Não que eu Quisesse mudar A essência Deles Mas Se você Conversar com meus Filhos Tanto com meu Moleque Como com Minhas duas Meninas Que eu tenho Três Sou pai De três Filhos Duas meninas E um rapaz Você vai ver Que eles Conversam Com você Igual eu Estou conversando Que eles Graças a Deus Uma já se formou A mais velha O meu filho Está Está bem Graças a Deus Estudou bastante A minha filha Caçudo Também Estudou Está trabalhando Mas eles Não perderam A essência Da Humildade Da simplicidade Do respeito Do caráter Se você Se você Conversar Com eles Você Vai achar Que está Conversando Hoje Eles moram Na cidade Mas se você Conversar Com eles Você acha Que eles São Da roça Eles não Perderam Aquela essência Do pai E nem Da mãe E nem Do avô E nem Da avó Porque quando Vem aqui Para Lagoinha Duas moram Em Taubaté E o rapaz Mora em São José Quando vem Para Lagoinha A primeira A segunda Casa Que eles Querem É a casa Do avô E da avó Entendeu Você acha Que isso Tem a ver Com a educação Ou não Sim Com certeza Isso aí Tem muito E como Que você Fez Para educar Seus filhos Assim Como é Que você Fazia Você Conversava Com eles Olha Chico Eu vou ser Sincero Para você Eu não Tenho vergonha De falar Não Meus filhos Quem educou Foi a Minha esposa Porque Foi você Que escolheu Ela É Eu tive Que trabalhar Fiquei Bastante Tempo Fora Ela Ficou Com eles Em casa Aí Depois Passado Um tempo O O casamento Não deu certo Entendeu Ela Ficou Com os Três É lógico Eu não Saí Da cidade Também E Ela Cuidou Muito Bem Dos Três Depois Depois De um Certo Tempo A gente Começou Conversar De novo Nos Tornamos Amigos Entendeu E As Crianças Viu Que No Começo Teve Um Balançar Um Pouquinho Depois Viu Que Não Teve Agressão A Discussão Foi Por Caso De Bobeira Entendeu Então Aí acabou Todo mundo Ficando amigo Hoje a gente Se conversa A gente Se dá Muito Bem Então Você Agradece Sua esposa Também Eu acho Que a esposa Tem um papel Fundamental Na Educação Das Crianças Beleza Bom Nós Desviamos Do Assunto Já Nem Sei Onde Que A gente Tava Então A gente Tava Falando Da Música A música Parece Que Hoje Toma Assim Grande Parte Da Sua Vida Assim Com Certeza Chico Outra Coisa Que Aí Eu vim Para A cidade E Tudo Aquilo Que eu Via De divertido Na Roça Que Fazia Na Roça Quando Cheguei Aqui Não Tinha Não Tinha Não Aqui Você Não Se Via Ninguém Cantar Música Na Praça Você Não Se Via Muito Fazia Nas Roças Todos Os Bairros Aqui Tinha Ponte Nova Tinha Santa Rita Tinha Barro Vermelho Tinha Pinheiro Tinha Paraitinga Tinha De Monte Aqui Lagoinha Não Tinha Não Se Apresentava Mas Você Tava Com Quantos Anos Quando Você Vem Para Cá 1992 92 92 Vinte Tantos Anos Que eu Vim Para Lagoinha É Aí Eu Gostava De Cantar E O Pessoal Aqui Sabia Que No Para Itinga Tinha Um Tal De Amarildo Que Cantava Na Rádio Que Cantou Na Rádio Aparecida Cantava Na Rádio Clube De Guará Quando Eu Cheguei Aqui Então Foi Aquele Burbulinho Quem Será Quem É O Tal De Amarildo E Graças A Deus Como A De Banho Dentista Sim E Nós Fizemos A Primeira Dupla Aqui Em Lagoinha Só Que A Gente Cantava Na Casa Dele E Cantava Aí Ele Tinha Um Barzinho A Gente Cantava No Bar Dele E Daí Ele Arrumou Uma Caixinha De Som Amplificada Dessa Artura Aqui Que Arrumou Dois Microfones Que Era Pior Do Que Esses Microfones De Vendedor De Sardinha Mané Cantava Nele Gostava E Aqui Na Cidade Cantava No Bar Não Ensaiava No Bar Dele Daí A Gente Queria Cantar Na Praça Para O Povo Ver A Primeira Vez Que Chegava Perto Batia Parme Tinha Outros Que Ficava Lá De Ronge Mas Que O Povo Tinha Com Isso Engraçado Não Porque Não Era Costume Não Era Costume Não Era Costume Se você Vê Tem Um Casarão Ali Do Lado Da Igreja Ele Tem Um Calçadão Alto Então A gente Lá Era a Casa Do Padre Então Você Fazia Um Mas Quando Ele Vai Cantar A Primeira Música Que Nós Cantava Era Essa Aqui Tu Que Não Conhece A Felicidade Deixa A Cidade Vem Conhecer Meu Ser Tão Querido Meu Reino Encantado Meu Verso Adorado Que Me Viu Nascer Vem Aí É Uma música Gravada De Conte Carreira e Pardim Bem Hoje Várias Duplas Gravaram E Daí Veio Acarretar Que Eles Descobrir Também Que Eu Escrevia Música Aí Veio Mas Você Começou A Escrever Bom Para o Festival De Aparecidos Já Escreveu Aí Depois Que Eu Vim Para A Goiânica Eu Comecei A Desenvolver Mais A Escrita Da Música Porque Eu Achava Que Cantar A Música Dos Outros É Gostoso Tem Umas Músicas Que Hoje Não Dá Para Fazer Uma Apresentação E Música Para Homenagear Quem Mora Na Roça Entendeu E Fiz Música Para Homenagear A Minha Cidade Aí Tinha Um Rapazinho Aqui Que Montava Em Boi Ele Morreu Num Rodeio Lá Em Taubaté Eu Fiz A Música Também Para Homenagear Mas Eu Quero Que Você Vai Tocar Uma Inteira Dessa Escolhe Uma Aí Porque E Daí Fiz Uma Música Também Agora Mais A Música Mais Recente Minha Que Que Tá Na Rádio O Pessoal Tá Pedindo E Tá Tocando Na Rádio Nova Vale Que É Os Atletas De Deus Que É Uma Música Que Conta A História Desse Terrível Acidente De Avião Que Teve Com O Time Da Chapecoense Você Quer Cantar Ela Agora Ou Você Quer Que Tem Uma Dupla E Daí Eu Esqueci De Falar Daí Eu Formei Uma Dupla Com Um Rapazinho Que Chama Maurílio E Daí Em 2001 Eu Criei O Grupo Orgulho Caipira Que Foi Pra Manter Fomentar E Preservar Essas Tradições Que A Roça Tinha E Que A Roça Ainda Tem Alguns Lugares Até Hoje Que É O Mutirão A A Gente Canta Mutirão Na Apresentação Nossa A Gente Dança O Batipé Que Hoje Se Modernizou Hoje Saiu Do Chão Batipé Hoje Foi Pro Palco Por Isso Que Chama Catira Antes Era Batipé A Origem Dessa Dança É Batipé Porque Ela era Feita No Chão No Chão De Terra Em Poso De Folia Casinho De Pau A Pique Depois da Janta Se Gente Se Você Falar Que É Cana Verde Pra Eles Não Sabem Mais As Virem Falar Amarillo Você Está Falando De Diversos Ritmos Aí Você Poderia Dar Um Exemplo De Cada Um Que Você Está Falando Cana Verde Lundu Batipé Você Consegue Fazer No Violão Nem Que Seja Uma Quadrinha Só Um Versinho O Lundun Ele É Só Instrumental Por Ele É Uma Dança É Uma Dança Ela Não Canta E Você Só Bate O Pé É Duas Filas Então Vai Bater No Pé Enquanto Está Ripicando Aqui Ó Aí Bate Pé Aí Quando Dá Um Ripicado Daí Troca De Lado Troca É Homem Mulher É Homem Mulher Pode Ser Homem Mulher 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 Homem Com Homem Mas Geralmente Quando Dá O Ripicado Aí Quem Tá Vai Pra Lá E Quem Tá Lá Vem Pra Cá É Assim Ó Aí Aí Muda De Então Então Porque Repete Repete Aí Repete E É Só Isso É Só Isso Aí É Só Isso Aqui É Só Isso Sabe De onde Que Veio Essa Dança Não Chico Eu Aprendi Com o mestre Quem Eu vi Cantar Primeiro Lundum É O meu tio João Marco Que Já Faleceu Lá Na Rossa Quando Você Estava Na Rossa Lá Na Rossa Tio João Tio Zé Marco Irmão Do Meu Pai Depois Com Meu Pai E Depois Por Último Que Eu Vi Dançar Lundum Foi O Dito Zé Gerardo Que Era Um Mestre De Folia Muito Conhecido Aqui Na Região Mestre Folia Divino Dançava Em Alguma Ocasião Especial Ou Dava Motivo Chico Qualquer Reunião De Família O Lundum Pessoal Dançava Dançava E Dançava Aqueles Arrastapé Na Viola Chega Que Era Muito Bonito Meu Pai Cansou De Fazer Arrastapé Tocando Violão No Violão Então Com aquelas Músicas Com essas Músicas Entendeu Abra a porta Ou a janela Venha ver Quem é Que eu sou Orelhinha Linda Do meu bem Querer É triste A saudade Do meu bem Querer Baile Na roça Meu bem Se dança Assim Pego Na cintura Dela E ela Taca Em Nossa Fazia muito Tinha cana verde Também Sabe Cana verde É Cana verde Na verdade Era um desafio Era um desafio Era um desafio Era igual O jongo Era igual O brão Assim Mais ou menos Era Era um desafio Mas era Mas era no violão Se sentavam Assim Um E fervia De gente Não tinha regra Entendeu Quem sabia Fazer verso Entrava E fazia Tinha uns versos Que o pessoal Cantava Muito em cana verde Que repetia Cantar caninha verde Não precisa imaginar Um porquê foi a de mato Passou o dercho Pra cantar Isso é mentira sua Vai bater papo pra lá Uma isca de minhoca Peguei 60 caras Entendeu E assim sucessivamente Aí depois Chegou a dança do caranguejo Com o Dizé Gerardo Aí ele transformou a cana verde Numa dança Que é a dança do caranguejo Aonde dança de par Aí ele chegou Com a dança do sabão Também Que é uma dança Que diverte muito Que eu faço com o meu grupo Nas minhas apresentações Então onde que veio Esse Dizé Gerardo O Dizé Gerardo Do bairro da Tresponte Aonde que é isso aí Pra que lado que é É o bairro da Tresponte É o município de Cunha Onde tem a história Da Samarinha Não sei se você já ouviu falar Eu já ouvi falar Mas eu não sei exatamente É Samarinha da Tresponte É uma Era uma pessoa muito Benquista No bairro E hoje tem uma 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 Visitação muito grande Nesse bairro Aonde que Samarinha da Tresponte morou E esse Dizé Gerardo Era neto Dessa Samarinha Ela ensinou Bastante coisa Pra ele Entendeu Tanto ela rezava muito Ela dava remédio E hoje lá O pessoal vai Já lembrei Entendeu Marildo E a parte religiosa Você fez alguma música Devocional Fiz É Fiz Em 2011 Eu escrevi um projeto Pra paróquia Pra compor O hino Da padroeira Que é Nossa Senhora da Conceição Aqui de Lagoinha E pra Um concurso Pra escolher a coroa Oficial de Nossa Senhora Porque Tinha a padroeira Mas não tinha uma coroa Comprava qualquer coroa E colocava na Santa A Santa Lá Coroada Hoje tem Uma coroa Oficial Bolada Por um artista Aqui da cidade Que ganhou o concurso Entendi E daí teve o concurso Do hino também Pra escolher o hino Da padroeira E nesse concurso Eu fiz uma música Quer tocar? Um certo dia Deus me deu a inspiração Fortaleceu os meus dons Eu viajei na história Como é gostoso Falar de Nossa Senhora Ela é a mãe de Deus Está no reino da glória Esta cidade de povo Trabalhador Foi nascendo e foi crescendo Sobre a sua proteção Roste escolhida Entre todas as mulheres Pra ser mãe e padroeira Assim queremos cantar A te louvamos E bendizemos Não sei se somos Os teus filhos que queremos A te louvamos De coração Nossa Senhora Imaculada Conceição Nossa Senhora Pra chegar a esta terra Cruzou vales e campinas Mares, montanhas e cedas Todos os trofeiros Que passavam por aqui Iam rezar com Maria Num ranchinho de sapé Irmãos Antocas Fizeram uma doação De um pedaço de chão Com carinho e muito amor Pra construir o trono De Nossa Senhora A esposa, mãe e filha Do mesmo Deus de amor A te louvamos E bendizemos Não sei se somos Os teus filhos que queremos A te louvamos De coração Nossa Senhora Imaculada Conceição Somos felizes Queremos agradecer O sagrado colo materno Que é sempre nos proteger Nestes cem anos Quanta coisa que mudou Esta terra habitou Lagoinha é uma cidade Que acolheu Que acolheu Nossa Senhora Com alegria Hoje é Nossa Padroeira A mãe de toda a família Sacrário vivo Da Sagrada Eucaristia A estrela do Evangelho Mãe do povo Ave Maria A te louvamos A te louvamos E bendizemos Não sei se somos Os teus filhos Que queremos A te louvamos De coração Nossa Senhora Imaculada Conceição Essa A imagem da Padroeira De Lagoinha De Lagoinha Em 2011 Ela completaria Cem anos E o concurso Foi em 2010 Em novembro de 2010 Para homenagear Amarildo Eu reparei que Todas as outras músicas Você cantou um pedaço Essa você cantou inteira E não fui eu que pedi Por que? Ah não sei Você gosta mais dessa aí? Não Essa é uma música Que eu fiz É uma música Que mexeu bastante Comigo Porque Se trata de uma coisa Diferente Da rotina Da música caipira Mas em todas as apresentações Que a gente faz Que eu faço Com o meu grupo No município de Lagoinha Eu canto ela É Agora Tem outras músicas também Que eu escrevi Para homenagear O Homem do Campo Eu vou cantar Eu vou cantar A última estrofe Última? Para que você não canta inteira? O Homem do Campo Não merece uma inteira? Mas é assim São várias Mas tem duas Que chamam mais atenção Uma é esta É Saudade de um Velho Tempo Ao caboclo sertanejo De coração É que eu falo Na minha simples canção Quero dar o meu abraço Para você Trabalhador Zelador Zelador da minha roça Com chuva, sol e calor Derrama o seu suor Cuidando das coisas nossas Quem falar mal desta terra Não deve ter coração Nossa terra tem história Original da vitória É o meu querido sertão Tenho na minha memória A bonita recordação O velho carro de boi Tirando a poeira do chão A voz do pobre carreiro E o gemido do cocão Seu tinido ressoava Ao romper a madrugada Do meu querido sertão Do meu querido sertão Quem falar mal desta terra Não deve ter coração Nossa terra tem história Original da vitória É o meu querido sertão No pomar o passarinho Entoa a bela canção A simples dona de casa Paz canjica no pilão No monjolo a farinha No engenho a rapadura Sua mão é calejada Seu trabalho é suado No sertão No sertão A vida é dura Quem falar mal desta terra Não deve ter coração Nossa terra tem história Original da vitória É o meu querido sertão A natureza é bela Toda noite e todo dia O remédio é caseiro Também usa simpatia São coisa que as famílias Fazem na velha palhoça Com sua sabedoria Promove a paz e a alegria É o que o sertanejo gosta Quem falar mal desta terra Não deve ter coração Nossa terra tem história Original da vitória É o meu querido sertão Muito obrigado Essa música foi para homenagear Muito legal O pessoal que está no campo E daí uma outra também que eu fiz Que vendo essa judiação Que estão fazendo com a natureza E a gente começa a ver Uma mata devastada Queimada A gente começa a ver Uma mina d'água Que não é preservada Entendeu? A gente vê que O pessoal Cria boi Mas não Não tem um carro de boi Mas a gente vê que O caminhão A máquina A tecnologia chegou E você não vê O trabalho do homem do campo Mais visto Você vê máquina trabalhando Mas o homem do campo Trabalhando Você está acabando Você não está vendo mais Aquela pessoa que anda Com a enxadinha nas costas Que anda com uma vara de guiada Chamando uma junta de boi Você não vê mais um carro de boi Um arado Isso aí está se acabando Marildo Você faz parte de Folia de Reis Que você é o mestre Vamos falar um pouquinho Do que você faz hoje Na parte de música Tem esse grupo Tem o grupo Orgulho Caipira Que apresenta a música Raiz Certo Caipira de Raiz E vocês Fazem a apresentação Vocês São chamados Como que é? Quer dar seu telefone Para as pessoas? Sim Pode falar agora Então Eu formei o grupo Orgulho Caipira Que a gente Apresenta Depende da festa A gente apresenta Faz Onde a gente é convidado A gente faz Várias manifestações Culturais Dentro de uma apresentação Desde a música Raiz O Arrastapé As danças folclóricas A dança do sabão A dança do caranguejo E a dança Da rola É uma dança Que o pessoal entende Quando a gente fala Quem aí quer dançar A dança da rola O pessoal acha Mas aí a gente explica Que rola É um passarinho Muito bonito Que na roça Tem muito Que é a rolinha Que é um passarinho Bonitinho Que vem até No fogão Da casa da gente Pegar as coisas Para comer Tem lugar também Que a gente Que eu sou convidado Para fazer oficina Aí a gente faz O canto do brão Faz a dança do jongo Faz o canto Da fli de reis É um pouquinho Dos versos do divino Para mostrar Para as pessoas Como é Como era E como é A tradição Como deveria ser A tradição da roça A tradição De uma festa do divino De uma festa de reis A festa de reis É Aqui no estado De São Paulo Pelo menos aqui Na minha região Onde eu aprendi É Ela era cantada assim Meu pai Meu pai cantava Hoje ele não canta mais Por causa da sua saúde Mas era assim Oi de casa Meu senhor Ai meu Deus Ai meu Deus Oi de fora Quem será Ai meu Deus Ai meu Deus É o nosso santo rei Ai meu Deus Ai meu Deus Que veio lhe visitar Ai meu Deus Ai meu Deus Só que tocava na viola isso Tocava na... É tinha viola e tinha violão Tinha violão na folia Tinha violão também Tinha palhaço na folia de vocês? Não Não tinha? Não palhaço não É a folia caipira Tá A folia caipira A folia tradicional Não tem palhaço O que tem palhaço muito É a folia mineira né Isso É a folia mineira Que é meio parecido Mas já é outro Sim elas são muito similares Mas cada um tem seu ritmo Cada um tem seu ritmo É E daí Quando a gente é chamado Pra fazer oficina A gente A gente canta um pouquinho De cada coisa Porque a gente começa Contando a história Porque pra chegar onde eu cheguei E pras pessoas chegarem Onde eles chegaram Chico Se não tivesse Porque Se não tivesse o campo Não tinha cidade Hoje tem toda Quanto é tipo De manifestação cultural Mas Se não tiver A moda caipira Se não tiver A música raiz Da onde que a gente veio né É Da onde que a gente veio Da onde que a gente veio Pra onde que a gente vai Pra onde que a gente vai É Tem a mãe natureza Mas tem a mãe terra A mãe terra Que nos cria A mãe terra Que nos A mãe terra Que nos gera A mãe terra Que nos cria A mãe terra Que nos Vai acolher Então Da onde que a gente veio A gente sabe Nós estamos conversando Sobre isso agora Mas pra onde que a gente vai Marius Então O que que a sua cabeça fala O que que está acontecendo Com o mundo Pra onde que nós estamos indo Então Pra onde que a gente quer ir A gente tem que ter um objetivo Ah eu quero Eu quero ir pra onde Depois que eu sair daqui Pra onde que eu quero ir Eu quero ir lá dentro Da minha casa Tomar um café Entendeu Convidar você Pra tomar um café Com farinha Um café com Com queijo Um café com pão Mas e o mundo Do jeito que está Por exemplo Você tem celular Não tem? Tem Você tem televisão Você assiste Vai no computador? Sim Então Você faz parte Desse mundo aqui Então você está antenado Pra onde que nós estamos indo É isso que eu queria saber O Amarildo O Amarildo A pessoa O homem Amarildo O que que ele acha Que vai acontecer Com a humanidade Daqui pra frente Com todas essas mudanças Que você nasceu Numa casa de pau a pique Hoje você é uma pessoa Conectada Pra onde você acha Que nós estamos indo? Chico Eu Eu sempre acredito Que o mundo melhor É possível Eu nunca acreditei Que o mundo Que o mundo não tem jeito Tem jeito sim Porque a partir do momento Que você chega numa terra Você prepara ela Você joga a semente E você consegue colher Entendeu? Então Depende de preparar Jogar a semente Depende de preparar Agora Nós daqui pra frente Vamos colher a semente Que nós plantarmos E é boa essa semente Se eu plantar Se eu plantar Um caroço de milho Eu vou colher milho Se eu plantar um caroço de feijão Eu vou colher feijão Se eu plantar alegria Chico Se eu sorrir pra você Eu vou colher um sorriso Porque eu plantei Dificilmente Eu vou Eu vou encontrar você na rua Vou te dar um sorriso E você vai 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 me dar uma cusparada Isso aí não vai acontecer Agora se eu chegar Agora se eu chegar Numa terra A terra que eu estou dizendo O mundo hoje Se eu chegar no mundo de hoje E usar a tecnologia Que eu tenho acesso Pra escrever Um poema Música Sadia Uma história Eu vou colher fruto Eu vou colher Sentimento Eu vou colher alegria Eu vou despertar curiosidade Entendeu Agora se eu chegar lá E plantar um Escrever um monte de besteira Eu vou colher Eu vou ser reprimido Eu vou colher repressão Eu vou Colher Xingo Eu vou colher cusparada Entendeu Eu acho que a sociedade nossa Hoje ela tem jeito Mas Ela tem jeito sim Mas se a gente aproveitar Essas pessoas Que vêm até a gente Tentando Nos dar suporte Tentando Nos ajudar A A deixar Que uma coisa Que parece Que está lá De baixo No fundo do baú Ela se torne visível No olhar das pessoas Que Dessa tecnologia Acessam E E nós Chico Eu não tenho vergonha De falar que eu sou um caipiranato Entendeu E eu Eu tenho orgulho Por ser chamado De caipira Porque ser caipira Chico Não é Ser caipira Não é Não é ser bobo Ser caipira É uma Uma identidade cultural Muito rica Que Pouca gente Valoriza hoje E Quando a gente fala Ah Eu trabalho com cultura Mas você trabalha com que cultura? Cultura pra mim É o jeito de ser De cada pessoa É isso que a gente tem que trabalhar Eu acho que Eu ganho com aquilo que eu faço Quando eu respeito as pessoas A partir do momento Que eu respeito as pessoas Da maneira Que ela é O meu fruto Cada vez mais Vai ser mais saboroso Mais bonito E mais gostoso Entendeu? Marido Tá um vídeo maravilhoso já Já tá muito bom É Eu só queria Eu só queria Chico É É Só terminar contando É Que Nesse trabalho aí De escrever De escrever música A gente tinha que arrumar um jeitinho De registrar Eu tinha que arrumar um jeito de registrar Então junto com meus companheiros aqui E algumas pessoas aqui da cidade Que Que gosta Que apoia A gente É Fez um Um cdzinho De divulgação Entendeu? Que Eu queria mostrar aqui pra você Ó Tem Essa parte aqui Que é o A parte um Que é o login Que se você for olhar aqui Ela parece uma bota Mas é uma casinha Parece uma bota Uma casa bota É Mas é uma casa de pau a pique Ah Tá Ela tem até o chaminézinho do fogão Aham Se você Conseguir Olhar Sim E daí do outro lado Tem O nome das músicas Que estão aqui Tem O nosso contato O meu contato aqui Se alguém quiser Vem aqui na minha casa Tomar um café comigo Eu vou botar o contato aí E E E saber mais um pouquinho Da nossa história Tá Então tá aqui E aqui tem uma música Que eu queria É Terminar essa nossa Entrevista Tem uma música Que eu escrevi agora Recentemente Que é a música Número 1 Que tá aqui Ela chama Atletas de Deus Que foi pra Pra homenagear As famílias Os familiares Daquelas Daquelas pessoas Daqueles jogadores Daquele acidente Trágico Que aconteceu aí Com Com o time de futebol Com o time de futebol Aqui do Chapecoense Então se Se tiver um tempinho Você permitir Claro Eu vou cantar ela Pra você Mas tem ali No nosso trabalho Também Que já tá com Viola caipira Com arranjo Entendeu Então eu vou deixar aqui E depois eu vou fazer A outra Que é a do CD Eu coloco as duas Vou botar separado Tá bom Este fato aconteceu Não sei como eu vou contar Foi depois da meia-noite Antes do galo cantar O plantão da Rede Globo Chegou para anunciar A triste fatalidade Fez o mundo ali parar Dizia que um avião No céu fazia verão E não conseguiu pousar De São Paulo pra Colômbia Esse avião partiu Levando a Chapecoense Um grande time do Brasil Era um sonho que voava Perto do céu por Danim Mas quando estava chegando Para onde ele partiu Lá no alto da montanha Lá no alto da montanha Nesta terra tão estranha Ali o avião caiu Foi notícia no jornal Na rádio e televisão Jornalistas trabalhando Pra melhor informação Até o Papa Francisco Fez a sua oração Cada imagem que chegava Aumentava a emoção Aumentava a emoção Era o céu que desabava O mundo inteiro chorava Cada perca do irmão Um dia Um dia de muita chuva A televisão mostrou No aeroporto em Chapecó Aviões aterrissou Trazendo em sua bagagem Aquilo que não levou Mas foi pra dentro do estádio Que as carretas o levou Enquanto o hino tocava O povo cantava e chorava Até o céu também chorou A viola é uma caneta O meu peito é um carretel Terminando e eu pergunto Que destino tão cruel Que deixa filhos sem pai Família chorando ao lé No gramado uma criança Falou sem usar papel Nosso time era bom Deus gostou, achou bonito Chamou pra jogar no céu No gramado uma criança Falou sem usar papel Nosso time era bom Deus gostou, achou bonito Chamou pra jogar no céu Ficou bonito Porque ficou você olhando pro céu Terminou assim, ó Marildo Esse CD você vende? Como que é? É um CD pra divulgar o nosso trabalho Se alguém quiser Você manda pelo correio? Adquirir a gente manda pelo correio É só passar o contato Você prefere por e-mail, telefone, tanto faz? É, por e-mail, telefone, tanto faz Tanto faz Tanto faz Por mim, eu acho que tá um vídeo muito bom Não, tá ótimo Quer falar mais alguma coisa? Não Só falar que eu acho que você Queria deixar uma mensagem Pra todos que estiver assistindo É que você sempre acredita em você E que o mundo melhor é possível Agora, cuidar da mãe terra Perenizar e jogar a semente boa Se você plantar Um sorriso Você vai colher Um aplauso Um dia de tardezinha Veio na imaginação O quanto era preciso Resgatar a tradição E preservar a história Deste pedaço de chão A nossa cidade é linda Nos faz sentir emoção Pois parece uma estrela Quando eu olho do espigão Se eu errar peço desculpa Quem fala é o meu coração No braço dessa viola Vou transmitindo em canção Na estrada da Serra Negra Tinha uma capelinha Sendo a primeira morada Sendo a primeira morada Da virgem da Conceição Que veio de Portugal Na viagem dos três irmãos Foi ali que começou Uma forte devoção Daqueles que habitavam Aqui nesta região Quando o caipira Ajoelhava Com o seu terço na mão Parecia que o céu Chegava até o chão Foi o glorioso tropeiro Que deu origem à cidade Nas rodas de violeiro Recordo e tenho saudade Não existia mentira Orgulho e falsidade Na pousada de folia A moda era improvisada O lundo e o catira Dançava até madrugada A canjiquinha de milho Era uma gostosura Onde o divino pousava Sol, alegria e fartura Foi pousada de tropeiro Foi vila da Conceição Capelinha de sapé Onde fazia oração A bela mina de água Pra sede era a solução Da mina surgiu lagoa Da lagoa, lagoinha A água é fonte de vida Não deve ser destruída Da mina eu sinto saudade Quanto dói meu coração Hoje ela está enterrada Debaixo de construção Na vida estou contente Gosto muito de viver No braço desta viola Eu sinto um grande prazer Este dom é Deus quem dá Não existe pra vender Obrigado mãe querida Por nós sempre interceder Com o seu manto sagrado Nos cobre pra proteger Posso ir pro mundo afora Mas eu não vou esquecer Lagoinha é minha terra Vou amar até morrer Música 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 Legenda Adriana Zanotto